E vamos ver agora como foi o dia de vacinação contra a influenza em Capivari e Montemor. Ambas as cidades também optaram pelo esquema drive-thru. Veja só. Em Capivari, logo pela manhã, uma grande fila se formou na Avenida Cândido Mota, em frente à Secretaria de Cultura e Turismo. De acordo com informações da Prefeitura, a campanha tem tido alta adesão e as vacinas terminaram antes do meio-dia. Somente nesta sexta-feira foram imunizadas 2 mil pessoas. Pelo sistema drive-thru, foram 330. A Secretaria da Saúde agora aguarda uma nova remessa do governo do estado de São Paulo para retomar a campanha. Idosos acamados devem ser vacinados a partir do dia 9 de maio. Montemor também optou pela vacina drive-thru nesta sexta-feira, em frente à escola municipal Coronel Domingos Ferreira. No total, 1.200 pessoas com mais de 60 anos foram vacinadas. O esquema contou com o apoio do Demutran, Guarda Civil Municipal, Bombeiros Voluntários e Polícia Militar. A vacinação continua na próxima semana dos bairros Jardim Paulista e Jardim Paviote. Demais bairros também receberão estrutura de vacinação drive-thru e terão sua programação divulgada nos próximos dias. Só atualizando aí as informações da Prefeitura de Capivari, na cidade, logo após o fechamento dessa matéria, a cidade informou pra gente que a vacinação deve ser retomada na próxima quarta-feira. Na data estarão disponíveis 1.500 vacinas que serão aplicadas a partir das 8 horas da manhã nas escolas dos bairros Engenho Velho, São João, Padovani, Castelane, Santa Rita e Porto Alegre. Em Porto Feliz, a partir deste sábado serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Para evitar aglomerações, a campanha será realizada em escolas e creches e nas duas unidades de saúde, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Durante a semana estão sendo vacinados idosos acamados e restritos.